Vem com nós, curte uma black music Rapidinho o seu nome tá na VIP Dá seu nome de batismo, seu RG Manda um topeiro, um e meio Tamo junto no rolê, demorou, vamo aê, demorou, vamo aê Quero ver, quero amar, a noite é nossa Tomar quem possa, ninguém vai tomar Vem band mina, vem band bom Vem comigo, comigo na função, função Vem band mina, vem band bom Vem comigo, comigo na função Quero dançar, quero catar, aquela mina A boneca mais linda da pista Se marcar, subir no palco, fazer uma rima A calça do juminou com a camisa Dá um look, dá um look Na bombeta, no bus Dá um look, dá um look Visual, atitude Uma que ela pra gastar, faz parte Vamo chegar na porta da festa de taxi Estilo Erika, vaca, mundo se corrói Se tô sozinha é comigo, acompanhada é com nós É com nós, é com nós Vem band mina, vem band bom Vem comigo, comigo na função Tô a pampa, a pampa desse rolê Não vou perder minha noite de sono Não quero ver, DJ que no passado discotecava Baba de FM, house tem sine wave Coração não vai aguentar, pode parar Quando esse DJ começa a discotecar Easy E, DJ Quick, King T Voz de Nadi, entende? É quente, tudo mudou Tá diferente, cadu o DJ da gente Do rap de miliano Poucos tão na noite discotecando DJ fulano de tal Meti o pau no rap nacional Falava que nosso som era som de marginal Vivo na margem, marginal Inimigo número um, pensamento irracional Se ele tocar o que tá na minha estante Te garanto, será ataque fulminante Tem Jorge Ben, tem da fé, tem Timaya Nos toca disco, só coisa rara Tem Gap Band, tem, tem falhamento Tem, tem Care White, tem, tem Bet White Tem, tem Jorge Ben, de Javão, da Fete Maia Nos toca disco, só coisa rara Vem Band Mina Vem Band Bom Vem comigo Comigo na função Função Vem Band Mina Vem Band Mina Vem Band Bom Vem Band Bom Vem comigo Comigo na função Vem Band Mina Vem Band Bom Vem comigo Comigo na função Comigo na função Comigo na função Comigo na função Erika Cardial Comigo na função 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 E aí